Em abril, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento anunciou que a partir do ano que vem vai suspender a vacinação da febre aftosa em Mato Grosso e em outros cinco estados do Brasil, além do Distrito Federal. Isso acontece porque o nosso estado foi um dos que entrou na zona livre da febre aftosa. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio Dia a presidente do INDEA Mato Grosso, Emanuele Almeida. Boa tarde, presidente. Olá, boa tarde. E seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde a todos. Presidente, apesar aí dessa decisão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento suspendendo a partir do ano que vem a vacinação contra a febre aftosa, apesar disso, quais os cuidados que os criadores devem tomar? Boa tarde a todos. Na realidade, agora, Múcio, a nossa missão é maior ainda, né? Que nós deixaremos de fazer a vacinação do rebanho matogrucense e passaremos a ter um cuidado mais aproximado daquele rebanho. Hoje, agora, com essa situação de não vacinação no estado, o produtor, ele passa a ser os olhos inicial ali da vigilância e da sanidade. O produtor tem que ser fiscal. Agora, no caso do INDEA, o INDEA tem uma estrutura adequada para essa fiscalização a partir do ano que vem ou isso ainda está sendo estruturado? Sim, sim. Esse plano, essa decisão do Ministério da Agricultura em nos tornar zona livre de febre aftosa sem vacinação, ela vem desde 2017, onde o INDEA, por meio do governo do estado de Mato Grosso, vem se preparando tanto em estrutura, em pessoal, em equipamentos, em tecnologia, né? Estamos formando, capacitando os servidores para fazer uma vigilância diferenciada. Hoje, nós deixaremos de fazer uma vigilância ativa e passaremos a fazer uma vigilância integrativa com o produtor, né? Sempre importante frisar a parceria existente entre o INDEA e o produtor. Presidente, e qual o benefício econômico de saúde animal que essa suspensão de vacina traz aqui para Mato Grosso, que tem o maior rebanho comercial do Brasil, são 32 milhões de cabeças de gado? Bom, além do benefício econômico, realmente, de você deixar o produtor deixar de ter que vacinar, pagar aquela vacina com custeio de manejo, levar para o curral, fazer toda aquela vigilância. Tinha um custo baixo, mas ainda assim, uma economia, né? Sim, uma economia. A vacina varia de 1,50 a 1,80, dependendo de cada região no estado do Mato Grosso. Mas ela não é somente a vacina em si, né? Ela é o custeio de tudo aquilo, do manejo, do rebanho, levar e o veterinário acompanhar. Então, tem um custo embutido nisso. Além daquela parte da onde é feita a vacinação do gado, ela também há uma perca no mercado, né? Aquela parte da tábua do pescoço, onde recebe a vacina, é preciso retirar. Então, já se perde uma parte ali no momento do abate do frigorífico. Ela não é aproveitada, aproveitamento da carne. Isso. É diminuída. É diminuída. Então, além disso, é a abertura de novos mercados, né? O estado do Mato Grosso vai poder participar, pleitear mercados europeus, orientais, onde hoje nós não podemos, porque nós temos uma vacinação, né? Somos livres de febre aftosa, mas ainda com a vacinação, né? E a partir do ano que vem, nós iremos pleitear novos mercados e muito mais. Por exemplo, ampliando, como a senhora acabou de falar aí, esse leque, né? De países que poderão importar a carne, não só de Mato Grosso, né? A carne brasileira. Isso daí deve ter um reflexo no mercado interno. Será que a carne bovina vai ficar ainda mais cara aqui, presidente? Creio que não. Porque é o seguinte, é aquela lei antiga, né? Da oferta e da procura, né? É, é a abertura de mercado, mas isso, Lúcio, são para os anos, ainda teremos o ano 2022, 2023. Vai ficar mais caro, mas vai demorar um pouquinho ainda, é isso? É, talvez, não, não entendo que seja mais caro. Aí já, eu cuido da parte sanitária, né? Não, não, entendi, eu sei. A parte econômica, já vou, é outro setor que cuida disso. Presidente, hoje existe já, né? E pode ser utilizado o Fundo Emergencial de Sanidade Animal. Queria que você explicasse como funciona, né? Esse fundo, esse aporte, um suporte para o produtor, né? Que identifica ali um gado, eventualmente, com a febre aftosa. E de onde vem também esse recurso? É, nós temos essa parceria, é uma legislação que foi prevista há alguns anos atrás, onde o próprio produtor, no momento em que ele vai emitir a GTA, ele recolhe uma taxa para o Fundo Emergencial de Saúde Animal, que é o FESA, né? Onde é um grande parceiro do INDEA, né? Não só o FESA, como os demais fundos existentes. E caso aconteça alguma interferência, algum foco sanitário, o fundo está ali com uma reserva específica para cobrir futuros, possíveis prejuízos aos produtores. Presidente, existe uma preocupação aí dos países que fazem fronteira com esses estados que vão eliminar a vacinação contra a febre aftosa? É, o Estado Sanitário da Bolívia, que é o nosso país que faz fronteira conosco, no estado de Mato Grosso, hoje é o mesmo estado sanitário que o Brasil tem. Ela também é uma zona livre de febre aftosa sem vacinação e também está permeando, junto ao IE, o status de zona livre sem vacinação. Mas ainda não tiveram nenhum avanço em relação a isso. Somente alguma parte lá da Bolívia que tem esse status de zona livre de febre aftosa sem vacinação. E para orientar ainda mais os produtores, o INDEA está organizando um simulado. É isso, presidente? Explica melhor como vai ser esse encontro, vai reunir pessoas, até da América, Latina, na especialista e tudo isso. Isso, na realidade nós fomos designados pelo Ministério da Agricultura para realizar um simulado contra a febre aftosa, onde nós vamos ter um foco, supostamente, um foco de febre aftosa para que nós possamos fazer a capacitação efetiva dos nossos servidores, do Serviço Veterinário Oficial, caso venha ocorrer algum caso disso. E esse simulado, ele envolve autoridades do país todo. Vai ser quando o evento? O evento será de 30 de julho a 5 de agosto, no município de Juscemeira, uma semana, onde nós teremos um envolvimento de segurança pública, defesa civil, tribunal de justiça, prefeituras e corpo de bombeiros. O próprio Exército também estará na parceria conosco, onde efetivamente é como se estivesse um foco de febre aftosa, um caso de emergência, onde nós iremos simular um treinamento efetivo para os nossos profissionais. E isso nós teremos, contaremos com a presença de todas as agências do Brasil todo, além de convidados aqui da América do Sul, que serão observadores. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço. Boa tarde a todos.